É um compromisso eu vir aqui participar, de receber um convite desse do prefeito de participar da inauguração do Cine, lançamento da Pedra Fundamental do Novo Fórum. Então vir aqui prestigiar essa cidade, que a gente também tem um carinho, nós estamos bem próximos e eu me identifico muito com o Claudinei, até porque nós passamos muita dificuldade no início do primeiro mandato, dificuldade financeira e conseguimos dar a volta por cima, colocar os nossos municípios hoje investindo e entregando obras para a nossa comunidade. Participar aqui hoje da inauguração do Cine, sem sombra de dúvida, uma satisfação muito grande e eu tenho certeza que esse órgão será de grande importância para a população de Alto Garça, porque aquele trabalhador, aquele que está desempregado, ele tem um posto de atendimento onde ele pode procurar para poder ter acesso ao emprego. E também é muito importante que os empresários, conforme vai precisando da mão de obra, informar ao Cine, que o Cine ajuda a divulgar, captar essa mão de obra e fornecer às empresas do município de Alto Garça. Então a administração está de parabéns e quem ganha com isso é toda a população de Alto Garça.